Feras do Esporte, oferecimento. Graféu, uma boa impressão há mais de 40 anos. E Cataratas do Iguaçu, porque a emoção também precisa de boa administração. Muito bem, estamos chegando com mais um Feras do Esporte aqui pela sua televisão canal 10, um jeito inteligente de fazer TV. A Feras do Esporte de hoje tem convidadas muito especiais. E a gente grava com muito carinho esse pessoal novo, porque há exemplo do que fazemos todos os dias aqui na nossa televisão. Nós temos um arquivo desde 1980, com muitas reportagens daqueles jovens que hoje estão aposentados, daqueles que foram atletas em todas as modalidades, enfim, no quadro que a gente tem. Era Uma Vez. Quem sabe, daqui a alguns anos, quando essas meninas estiverem lá na Seleção Brasileira, a gente mostra essa matéria aqui. Como fizemos no último programa, mostrando a Bruna, se não me engano é Bruna, né? Que era artilheira, a jogadora de basquetebol, que iria para a Seleção Brasileira. E hoje ela está lá. Nós mostramos isso aqui. Então, eu estou com muito prazer trazendo duas jovens. Uma tem só 15 anos, a outra só 17 anos. Para mulher, a gente não fala idade, mas jovens como ela não tem problema nenhum, até um orgulho. Catiele Aguilera, está tudo bem com você? Seja bem-vinda. Tudo certo. Pode falar bem. É, tranquilo. Tranquilo, né? E a Bruna Santana. Tudo bem, Bruna? Tudo ok. Tudo bem. Ela está um pouquinho... Mas eu não vou soltar. Ela está lá e tal. Bom, é o seguinte. Elas jogam no Foz Cataratas, no projeto Chuto Inicial, da nossa querida Daiane Cavalcante. Então, daqui a pouquinho a Daiane também vem explicar mais sobre esse projeto. Ela já esteve aqui no nosso programa, volta hoje, porque as coisas estão acontecendo. Mas hoje nós tivemos, já pela manhã, uma homenagem à Bruna Santana, medalha de ouro do projeto Gols pela Vida, que é do Rei Pelé. No Paraná, só quatro medalhistas nessa competição. Bruna, foi surpresa para você, você tem 15 anos e aonde você conquistou essa medalha? Qual foi o ponto forte? Ah, conquistei no bom de bola do ano passado, na fase final, que a gente foi campeão. Conquistei mais pelo time também, que me ajudou a fazer os gols, para sair como artilheira. Artilheira dos Jogos Escolares. Isso, bom de bola. Jogando pelo Coque Semeador. Isso. É isso? Aham. Mas você tinha só 14. É, tinha 14. Agora está arrebentando mais ou está sem sentir o quê? Está melhor? Estou melhor. Está melhor. Você treina e pertence ao Foz Cataratas, né? Tive lá da Daiane, do Armando. E você não é de Foz? Não, não sou de Foz. Você veio de onde? Vim de Dourados, Mato Grosso do Sul. Mato Grosso do Sul, Dourados. É longe. Como é que você veio parar aqui? Bom, eu joguei as Olimpíadas Escolares em 2011, foi o meu time de Mato Grosso. E joguei contra o time de Foz. Aí, já veio. Aí, o técnico de Foz gostou de mim. O meu futebol, né? E como... Você estava jogando futebol de campo? Não, eu estava jogando futebol de salão. Futsal. Aí, o técnico gostou de mim, pediu para o Armando ir atrás de mim. Encontrei o Armando a partir de MSN. Aí, ele chamou eu para fazer o teste. E eu ia fazer em fevereiro do ano passado. Fevereiro de 2012. Isso. E a família? Ficou lá? A família ficou lá. Você veio com 14 anos para cá, sem família, sem nada. É. Você assustou? Ou o clima do grupo é muito bom? É. É isso? O clima é bom. Aí, você vai falar, vou ficar que aqui é o meu lugar. Sim, gostei muito rápido. Até porque Foz do Iguaçu, no futebol feminino, no futsal feminino também, além de grandes agremiações, ela tem uma cobertura, pelo menos jornalística boa, que dá uma visibilidade, né? Sim. Esse foi um dos motivos também que te trouxe para cá? Foi. Vocês têm, na equipe do Foz Cataratas, uma parceria com o COC Semeador. Você tem bolsa de estudo, né? Tenho, tenho bolsa. Você está estudando em que ano ainda? Estou no nono ano ainda. Nono. Está atrasada ou está adiantada? Está médio. Estou atrasada. Está atrasada? É. Porque você se dedica mais à bola do que aos livros? Uhum. Não, é porque é preferência, né? Realmente a gente conhece muitos e muitos jogadores de futebol riquíssimos que não tiveram tempo de estudar, mas sempre é bom levar junto, aprender, né? É o básico, pelo menos, se não conseguir fazer uma faculdade, pelo menos o básico para que vocês, com o dinheiro do futebol, se Deus quiser, vocês vão ganhar, aí você tem também, a cultura acompanha vocês. Você, esse ano, jogou algumas competições fora os escolares, né? Jogando pelo Foz Cataratas. Futsal, futebol de campo? Joguei o Futsal e joguei a Copa Coca-Cola também. Copa Coca-Cola. E o Futsal joguei o Juventude e os escolares. Muito bem. Nós vamos agora chamar a reportagem que nós fizemos na solenidade, muito prestigiada por sinal, com as autoridades, com o prefeito, o secretário de esporte Anderson Eldrade, o padrinho que veio representando o governo do estado, já que o Romã tinha outro compromisso lá. Então, muita gente participando lá. E a gente esteve mostrando, mostramos então, você vai conferir agora a reportagem da homenagem a uma dessas meninas que está aqui, a nossa querida Bruna Santana, medalha de ouro, e olha, das mãos do projeto Rei Pelé. Não é mole, não. Bom, roda a matéria. O Colégio Coque Semeador, em Foz do Iguaçu, viveu uma manhã festiva, quando autoridades se reuniram para prestigiar a entrega da medalha de ouro à atleta Bruna Carolina Santana, integrante do projeto social da Associação Atlética Foz Cataratas. Ela foi uma das quatro homenageadas pelo programa Gols pela Vida, que tem como padrinho o Rei Pelé. Bruna foi artilheira nos Jogos Escolares Bom de Bola 2012 e recebeu uma das medalhas de ouro produzidas pela Casa da Moeda do Brasil, que representam os gols marcados pelo atleta do século. No Paraná, apenas quatro atletas paranaenses foram agraciados com a medalha. O programa Gols pela Vida, apadrinhado por Pelé, é um projeto de captação de recursos que está ativo desde 2007. O que representa para Foz do Iguaçu um ato como esse? Acho que principalmente o reconhecimento e o incentivo que as modalidades de base vêm tendo. A Bruna é uma atleta de um projeto maravilhoso, que já vem colhendo frutos há muito tempo, é uma referência não só no Estado, também como no Brasil. O incentivo às categorias de base a gente tem como prioridade. E a gente não pode deixar de agradecer aqui ao padrinho, ao governo do Estado, ao secretário Romã, o apoio ao esporte de Foz do Iguaçu, como eles têm dado. E também ao Zé do Coque Semeador, que o Zé, não só o futsal, como outras modalidades também, ele tem abraçado em parceria com o município, tem incentivado e já está colhendo frutos. Então, para nós é uma alegria muito grande, porque a gente sabe que o esporte tem esse poder de transformação na inclusão social também e essas meninas já fazem parte dessa inclusão. Com certeza, o governo do Estado tem apoiado de forma significativa os Jogos Oficiais do Estado e, em especial, o esporte educacional. Então, os Jogos Escolares têm recebido o grande incentivo, o apoio do nosso governador Beto Richa, juntamente, no entendimento entre as duas secretarias, a Secretaria do Estado do Esporte, a Secretaria do Estado da Educação, nessa afinidade, sinergia criada entre os secretários Flávio Arnes e Evandro Rogério Romã e proporcionando momentos como esse, parcerias com a Paraty, biscoitos, onde a gente consegue promover o futebol de uma forma mais especial, já já visto que nós estamos no ciclo de Copa do Mundo e chegando no momento de uma honraria como esta, da medalha significativa do centésimo décimo quinto gol do nosso Rei Pelé. O Foz Cataratas, nome de fantasia da Associação Atlética Foz Cataratas, é um projeto social que atua em Foz do Iguaçu desde 2008 e reúne cerca de 150 atletas nas categorias de base do futsal e futebol feminino, além de contar com a equipe adulta que disputa o campeonato paranaense em parceria com o Foz do Iguaçu Futebol Clube e a chute inicial Corinthians. As atletas atendidas pelo projeto recebem bolsas de estudos do Colégio Coque Semeador. O trabalho que o Armando e a Dayane tem feito, a gente tem incentivado eles com bolsa e a gente percebe que o resultado vem e incentiva os demais alunos, porque o esporte acaba atraindo a disciplina, a organização, a boa alimentação, então tudo isso favorece para os demais alunos também. Com muito suor, muito trabalho, tivemos muitas dificuldades e graças a Deus conseguimos conquistar o título no ano passado invicto. E esse prêmio representa para todas, né? É, não foi surpresa porque a gente sabia do talento dela, foi um pouquinho aprimorado, mas, né, graças a Deus, dos 14 gols que ela fez, se não estou enganado, oito foram de bolas paradas, de direita e de esquerda, não foi só de uma perna só. Tá feliz com a homenagem com a tua colega? Sim, sim, estou muito feliz, ela joga muito e também é uma honra para o time, né? Esse é um honra para todo mundo. Sim, certeza. Ela merece, ela foi muito bem ano passado, ter ganhado a medalha, eu estou muito feliz por ela ter trazido essa medalha para o município. Bom, estamos de volta então, você viu aí. Katiele, você é de Foz? Sou. Filha do Aguilera, um ala esquerda, lateral esquerda, conheci, jogamos junto, no veterano, eu já tinha parado, mas cheguei aqui, me engataram, eu acabei conhecendo o teu pai, jogamos junto, e conta também algumas vezes, né? Ele continuou no Vasco, né? Não, agora ele já mudou, já. Já mudou? Já está em outro time. Que time ele está? Está no... CG, CRG, qualquer coisa lá, né? É. Aqui tem, o que mais tem aqui é veterano. Mas eu jogava com ele no Vasco, lá do Doutor Fava, do Lúcio. Foi treinador também do Vila Paraguai, lá. Ah, ele é treinador também, isso, no Campeonato Municipal, né? Isso, porque ele já é veterano, está em mais de 50 e tal. Você tem irmãos, irmã? Tenho uma irmã. Irmã, mais nova ou mais velha? Mais velha. Mais velha, joga? Não. Não. Resolveu trabalhar? Estou só trabalhando. Ela resolveu trabalhar. Resolveu. Mas você, eu falei, eu não vou trabalhar, né? Eu vou jogar futebol. Jogar, né? É isso. Está estudando? Pai, pai. Acompanhava o pai no futebol, aí... Desde criança. Gostei. Vivia chutando uma bola e... E naquele tempo que você era criancinha, não tinha jogo para mulher, né? Você se misturava com os meninos, pelo jeito, porque não existia meninos jogando. Era muito pouco, né? Era. Mas eu comecei, sim, mesmo com sete anos no time do Joel. Do Joel Coelho. Coelho. Isso. Mas já com meninas só, né? Só com meninos. Mas era só que era mais velho que eu. Eu tinha seis, eu tinha três, quatorze. Você é canhota. Canhotinha. Teu pai também, né? É. Então, puxou. Tá o pai, então. Bom, nós estamos aqui quebrando o gelo com as nossas convidadas, a Bruna Santana, que ganhou uma medalha de ouro, aí você viu na reportagem. Gols pela Vida, do Rei Pelé. Um projeto sensacional, federal. E no Paraná, só quatro. Como você viu na reportagem aí, receberam de Foz do Iguaçu apenas a Bruna Santana. Mas ela deixa claro que é o grupo, desde a direção, do massagista, do roupeiro, do patrocinador, porque sozinho ninguém chega a lugar nenhum. E a Catiele Aguileira, que está aqui do meu lado, também está aqui por algum motivo muito especial. Você já foi convocada para a seleção brasileira, recentemente, futebol de campo, sub-17. Sub-17. Foi a primeira convocação? Foi. Teve uma convocação que foi de treino. Para a seleção? Para a seleção. Isso quando? Fiquei 15 dias. Foi em agosto. Agora? É. Até agora. Mas daí você se firmou na seleção, está lá dentro? Aí fiquei 15 dias, aí eu vim para casa. Aí teve outra convocação que foi para o Sul-Americano. Foi confirmado. Você jogou, então, o Sul-Americano de futebol sub-17. Foi aonde? Foi no... Em Assunção. Em Assunção, no Paraguai. Em Assunção, no Paraguai. E vocês se saíram bem? É. Mais ou menos? Mais ou menos. Mais ou menos. Mais ou menos, foi. Por que mais ou menos? Faltou o quê? Faltou, acho que mais garra. A Copa do time, porque tinha que classificar e deu uma complicação lá nos jogos, aí precisava de resultado e... Não aconteceu. Não aconteceu. Não aconteceu. É. A Copa, tipo Libertadores, Sul-Americano, nós estamos vivendo aqui a Copa Libertadores da América, com 10 países, 12 equipes. Então, temos belos times aí, o Colo do Chile, o Boca Juniors da Argentina, então, e do Brasil, nós temos o São José, o último campeão da Copa do Brasil, e o ADI Fosso Cataratas, que é o anfitrião. Então, a gente sabe da confusão que é essa. Hoje, por exemplo, teria um jogo às cinco, já foi para as oito. Primeiro era... Mas, enfim, a Sul-Americana é complicada, e depender de resultados de outras seleções, não é fácil. Agora, você vestindo a camisa da seleção brasileira, dá um orgulho, né, Catiélia? Nossa, uma noção, né? Vi aquela blusa com o meu nome ainda, com amarelinha. Jogamos todos os jogos com amarelinha. E... Fez gols? Fiz de pênalti. Fez, fez de pênalti. Você joga mais no meio ou mais avançada na seleção? Eu sou lateral. Ah, você joga lateral e esquerda. Lateral e esquerda. Apoiando. Apoiando ali. É a mesma posição do Fosso Cataratas? Sim. É, lateral. Lateral e esquerda. Quem é que divide com você lá na seleção, a primazia de vestir a camisa? Tem a mesma posição? Foi uma de Santa Catarina. Santa Catarina. Mas não deu para ela, né? Você foi titular em todos os jogos? Foi em todos os jogos. Só o último que eu me machuquei, aí o segundo tempo eu não sei mais. Mas saiu jogando em todas as partidas. Isso é bom sinal, porque só vai para a seleção principal, no masculino é a mesma coisa, aqueles atletas selecionados na base. Porque aí já se habitua com disciplina, respeito, conhecimento, enfim, tudo que acontece dentro, né? É preciso que sejam moldados desde jovem. Como você já foi? Você foi chamada antes do 17? Não. Não. Foi a primeira vez. Primeira. Primeira vez. Mas se foi chamada no 17 e deu conta do recado e saiu como titular, está pintando aí um futuro brilhante para você, verdade? Se Deus quiser, né? Vamos ver, cara, agora está no sub-20. Pelo menos você já, com 17 anos, já conheceu outros países, outras cidades grandes. Rio de Janeiro. Bons hotéis, já foi para o Rio de Janeiro. Né? Granja Comari, ficou lá onde a seleção brasileira principal de futebol masculino ficou muitos e muitos anos. Era referência. Vai ficar mais top lá que estão reformando agora. Estão mudando tudo, né? Estão reformando os quartos, tudo lá em cima. E é um ambiente totalmente diferente, né? Super legal, né? E aí, quando se volta para cá, se volta motivada? Motivada para jogar muito aqui e ter a oportunidade agora de ir para o sub-20. Mas o sub-20 ainda você tem três anos pela frente aí. Não temos um sub-18, nada. Agora é 17 e 20. Sub-18 é muito difícil. Acho que não tem, não. Não tem, né? Só o sub-20. 17 já vai para 20. E aí, em 17, você já estourou a idade? Não, eu tenho 16. Ah, você tem 16 anos só? 16 só. Mas eu falei 17 no comecinho, você não reclamou? É que... Não, na verdade é porque ela foi chamada para a seleção sub-17. Então, eu sub-entendi, já que estamos falando de sub, que você teria 17. Tem 16. Quer dizer, se tiver uma seleção ano que vem, novas competições, você deverá ser chamado. Até porque vai ter mais experiência e a idade própria também, né? É. E a Bruna vai ficar torcendo por ela aqui, com certeza, né? Com certeza. Como você também... Vocês jogaram juntos, os colados? Sim, todos os jogos que nós estamos jogando juntos, estamos fazendo a dupla. Inclusive aqui no programa, viu que legal? É. Agora, Bruna, a Catiely lança, entrega redonda, cruza ou ela é fominha? Bom. Fala sério. Às vezes ela faz certinho, cruza ou ela faz gol tudo, mas às vezes tem que... Mas está certo, tem que ser fominha mesmo. Tem que ser, né? Jogador que não tiver ambição de fazer gol mesmo, que seja até o próprio goleiro, aí ele não está com nada. Tem que sonhar com gols e... Agora, se puder deixar para o centroavante na cara para ganhar a medalha, viu? Certeza. É, é. Certeza. Ela vai ter que pagar o churrasco, a festinha para vocês todos. Fazer a festa, né? Ganhar a medalha do rei Pelé, o gols pela vida, uma medalha importantíssima, né? Você já se deu conta da importância dessa medalha para você? Ou ainda não caiu a ficha? Ainda a ficha está caindo. Está caindo, né? Porque isso é alguma coisa sensacional. Pode mostrar a medalha aqui, depois a gente faz os detalhes, né? Isso. É, acho que é aí. E também, recebeu hoje pela manhã, vamos mostrar o quadro também? O quadro é o Certificado da Veracidade da Medalha. E medalha hoje, principalmente em algumas modalidades, enquanto o Celso mostra, eu vou falando, em algumas modalidades de artes marciais, por exemplo, eu já fui a mais de 100 sul-americanos, mais de 100 brasileiros, junta lá 3, 4 cidades e faz um brasileiro disso, brasileiro daquilo. Então, tem que ser realmente alguma coisa oficial, como é esta aqui. É merecedor. Merecedor. E além de merecimento, alguma coisa justa, que realmente seja aquilo que esteja em jogo. É sul-americano? Então, tá. Como nós temos aqui a Copa América, oficial, né? Pela FIFA e tal. Alguma coisa bem certa. Esse negócio de fazer torneio e dar um nome maior do que é a promoção, confesso que já deixei até de fazer algumas coberturas nesse sentido, por entender que o evento não era tudo aquilo. Não é juntando 10 cidades aí, uma do lado do lado da fronteira e tal, que o negócio é sul-americano e internacional. Não, não é por aí. Então, é um torneio quase que regional. Catiela, você tem sonhos na vida, né? Claro, 16 anos, já foi para a Seleção Brasileira. Você pretende continuar aqui, já recebeu outras ofertas, agora mesmo lá na Seleção Brasileira ou não? Ainda não. Ano passado eu recebi do Palmeiras. Do Palmeiras São Paulo. Mas é sempre, assim, final do ano que vem essas coisas. E o que você pretende, na verdade? Até agora eu pretendo ficar aqui, hein? É, né? Ficar aqui. Está estudando, está formando caráter, se formando cidadã, família está aqui. Família tudo junto, eu estou fazendo o que eu quero e conquistei um sub-17 de seleção. Espero continuar aqui. Eu pergunto isso porque eu já trouxe aqui umas 10 jovens dos dois times femininos, futsal, futebol, e todas estão vindo. Lá no ADI, por exemplo, tem alguém que chegou agora do Pará. Veio lá de Belém, do Pará. Por quê? Ouviu falar do Foz e aqui tem visibilidade, segundo ela. Eu acho que a Bruna também veio do Mato Grosso por isso, porque aqui tem cobertura, tem visibilidade e os dirigentes do futebol feminino e do futsal feminino já estão de olho nas atletas daqui. Então, acho que não há mais aquela necessidade, como nós temos o futebol de campo masculino, por exemplo, quiser aparecer tem que sair daqui, porque aqui está morrendo. Aquele debate continua em pé. Estamos esperando terminar a Libertadores, que está todo mundo envolvido, depois nós vamos fazer o debate. Por que que o sub-18 masculino do Ivan Carlos não tem apoio? Então, os meninos lá estão com dificuldade até para comer um franguinho e tal. Mas vão levantar tudo isso. Então, não é o caso do feminino, ainda bem, né? Você tem uma diretora... Vocês gostam da Daiane como supervisora ou ela é muito chata? O duro é que ela está do lado de lá e daqui a pouco ela vai sentar aqui, mas ela... Tem vezes que ela é legal, tem vezes que ela é chata... Depende do dia, né? Depende do humor dela. E a mulher também tem o problema da TPM, aí sai de baixo, né? Tem que ficar longe um pouquinho. Pois é. Vocês, como atletas do sexo feminino, vocês têm o período menstrual, né? Como é que é jogar nesse período? Normal? Ou você fica mais nervosinha, mais bravo com os juízes, nada serve? É péssimo. É ruim, né? É complicado. Principalmente ela tem cólica. É cólica e jogar... Mas joga, normal? Não, joga. Ou pede para não jogar? Não. Vai para o estouro. Vai para o estouro, né? Tem que... É uma das fórmulas também, claro, de desenvolver também tudo isso. Eu conversava, inclusive, com o Brito Dornelis, que é preparador físico do ADI Fosca Taratas, que está na Rio de Janeiro, na Libertadores, e a gente comentou muito sobre isso. O ciclo menstrual da mulher, o preparo físico tem que ser outro, a conversa tem que ser outra, tem que entender esse período da mulher. Inclusive, eu não sei se vocês recebem, vocês recebem o Oriente... Quando o técnico sabe quem está, quem não está. Daí ele já recomenda, calma, não briga com o árbitro, não discute, ou ele deixa por vocês. Deve ter uma orientação, né? Bom, ele fica mais... Ele deixa mais para a gente. Deixa mais, né? Sim. Também vocês já são responsáveis, já têm experiência, não começaram hoje... Nem adianta brigar com o juiz. Não vai mudar mesmo. Não vai mudar nada. Olha que bom que vocês pensam assim. Não vai mudar, não adianta. Não vai. Pode se pernear lá fora, lá dentro, no túnel, dentro de campo. Ele vai fazer o que ele acha. O que pode acontecer... Expulsar. É levar cartão. É. É isso. É isso. Porque lá o torcedor não sabe. Seu juiz, senhor, você podia ajudar aí. Você fala mansinho. E ele... Tá. Daí ele sai lá. Não, ele me xingou. Me agrediu verbalmente. E não tem como não provar, né? Então, o juiz tem que... Manda quem pode obedecer quem tem juiz. Já escutou isso em casa? Já. Já, né? Papai Aguiliré, técnico, ex-jogador e tal. Bruna, saudades da família. Vai tirar férias só quando? Para ver a família. Só quando acaba a aula mesmo. E a dezembro? Aham. Só em dezembro. Lá, 7 de dezembro, vocês vão estar por aqui, então. Aham. É. Tem a final do bom de bola ainda. É. Eu não vou contar porque eu fiz a minha pergunta, mas depois vocês vão ficar sabendo. Bom, nós vamos agora disparar uma matéria aí sobre o FOS. A estreia do ADI FOS, que não tem nada a ver com nossas convidadas. Vou abrir um parênteses aqui para mostrar os melhores momentos de FOS, Cataratas e Boca Juniors da Argentina. Tape completo nós fizemos, acompanha a nossa programação, mas agora você vê os melhores momentos da, infelizmente, derrota do time da casa. Pode rolar. Daiane passou, bola levantada na área, sempre um perigo, bateu direto, desvia na trave. Dois minutos de jogo, Daiane Moretti na trave. Por pouco, pouco não abre o marcador. Laís vai levantar. A bola é boa. Subiu. Ficou com Elizabeth. Deixou Cascavel, Beltrão, Prudentópolis e Toledo para trás. Olha aí, perigoso. Isabela. A Gonzales levantou na área, bola perigosa. É gol. E é gol. Direto cruzamento da Gonzales. Ou houve o desvio da Botassa. Gol da equipe do Boca Juniors. E quando, justamente, a equipe do FOS, Cataratas jogava melhor. Eu falei uma ou duas vezes do nome da Isabela. Houve o cruzamento da Gonzales. Cruzamento é perigoso. Ninguém tocou. A Botassa deu um leve toque. E acaba fazendo o primeiro gol do jogo. E ali, eu praticamente quase que não vi daqui. Olha aí, tem condições de jogo. De novo. Vai o Boca. Vai lá. Pode fazer o segundo e faz. Gol. Dois a zero. O Gedo. É isso. O Viedo. O Viedo. Camisa número sete. O Viedo. Tiago, o que aconteceu aí, Tiago? Pane geral no sistema defensivo da equipe do FOS, Cataratas. Lançamento em profundidade. Havia condição legal. A lateral esquerda, Nath, dava condição para o Viedo. Que ficou livre, livre, carregando a bola. Ganhou terreno cara a cara com a goleira Isabela. Deslocou a goleirona iguaçuense. Fazendo dois a zero. E na comemoração, extravasou demais. Mas, por isso, a autora do segundo gol do Boca Juniors, o Viedo número sete, recebe cartão amarelo. É por aí o caminho, tá livre, mas olha quanto cor-de-rosa tem lá. A Leidiane jogou na frente. Elizabeth dá o tapa, tira na hora que a Camila fechava. E, de repente, a Fernanda não teve condições. Boa levantada na área. Quem sabe agora, um desvio, não. De novo para Dulce. A bola passa muito perto. A Daiane tirou da marcação. Se chegar, vai dar para cruzar. Levanta de perna à esquerda. Passou. Agora é boa. Agora é a chance. Gol. Não. Na trave. Na trave o chute da Bianca. Do Cerro Porteio do Paraguai. Quer dizer, jogos dificílios. 1x0, 1x0. Olha lá, boa bola. Elizabeth no cabeceio da Daiane. Desce o time. A Mônica levantou. Boa bola. Pênalti. Arbitragem está marcando o pênalti para o Foz. Quando a Dulce subiu, foi tocada e ainda me parece que deu na mão da jogadora da equipe do Boca Juniors. Daiane Moretti se prepara para fazer a cobrança. Daiane Moretti. Pode ser o primeiro gol. E precisa fazer, né, Thiago? Porque se der uma zebra aí, sim. 2x1. Vai lá, Daiane. Bateu. É gol. Gol da equipe do Foz Cataratas. Daiane Moretti. Com muita categoria. Logo no início deste segundo tempo. A Verônica limpou. A Daiane ganhou. Olha aí. Bola para fora. O chute da Camila. É uma ótima oportunidade. A medida não pode jogar lá na direita. Ela vira. Bateu. Segura, Elizabeth. Sobrou para a Daiane. Para a Daiane. Boa bola. Aí, Bianca. Aí, Bianca. Desvia. Elizabeth vai para escanteio. Aí. Entra a Geraldine. Saiu a craque da equipe. James, número 10. Exausta. Lançamento. Alto ego. Brusca. Brusca marca 3x1. E esse resultado é muito ruim para o Foz Cataratas. Então, está aí. A situação complicada. Porque, nesta chave de quatro, classifica apenas uma. Só o líder é que sai. Tá bom? Então, não são quatro equipes, não. Nem três. Só sai o campeão da chave. E o Boca ganhou do time da ADI. Isso significa que o Boca tem que perder algum jogo. Então, nós temos ainda mais dois jogos agora, né? Que é a forma íntima. Quando você estiver vendo esse tape, o jogo já aconteceu. E também com a forma íntima. O Boca é da Colômbia. É um belo time. Já veio para outras competições. E o Estudiantes da Venezuela. Estudiantes é o time mais fraco. Acredito que não vai fazer frente para o Boca. E aí, o Boca já vai a seis. Aí, o Foz Cataratas só poderá, nesse caso, entrar. Desde que ganha as três, em segundo lugar. Mas, tem muita coisa para rolar ainda. Tem alguns grupos que a gente já sabe. Até quem está, né? O Colo-Colo do Chile ganhou de 5 a 1. Na primeira do mundo nacional, do Uruguai. Não, do mundo novo, né? E o Colo-Colo também ganhou de 8 a 0 do time do Peru. O Sport Girls. Então, fez 5 a 1 e 8 a 0. Esse time já ganhou no passado. E é o líder. Esse aqui já está confirmado. Então, nós vamos acompanhar aí tudo. Até a próxima quarta-feira, dia 5, quando vamos ter as finais. São os três primeiros de cada grupo. E o melhor segundo. Para melhor segundo, também está um pouco complicado. Porque nós temos duas equipes com seis pontos. Numa das chaves. Que é, justamente, o mundo futuro e o Colo-Colo. As duas já têm seis. Um deles vai ficar em segundo. E os dois jogam entre eles. Se houver um empate, o Fosso Cataratas não vai para o quadrangular final. Porque só pode chegar a seis. Então, são matemáticas que a gente está fazendo aqui. Eu vou fazer um rápido intervalo. Queria agradecer a presença das garotinhas aqui. A Catiele. Que é Seleção Brasileira Sub-17. Filha do nosso querido Aguileira. Volte sempre. Sucesso para você. É muito jovem ainda. 16 aninhos. Tem muita bola. Já foi para a Seleção Brasileira. Já deixou o cartão de visitas lá. Agora é só se ligar quando precisar, né? É isso? Você acha que foi bem lá, né? No Sul-Americano. Acho que foi. Foi, né? E eles... Eu passei confianças para ele, principalmente nos pênaltis. É. Bola parada, escanteio, falta, pênalti. Foi mais os seus pênaltis. Você é cobradora oficial? Nesse caso, foi ou não? Foi. Está com tudo para continuar nos anos seguintes. Parabéns. Obrigada. Boa sorte. Um abraço para o papai. Obrigada. Está bom? Bruna. Então, o pessoal pode assistir lá no Mato Grosso. pelo site www.tvcanal10fos.com.br. O programa vai estar postado lá, além de passar sempre às 13 horas e às 22h30. De vez em quando há uma diferença de alguns minutos, 10h15, mas isso é normal em televisão. O Jô Soares já cansei de ver ele ao meia-noite, mas também já vi as duas da manhã, né? É, depende da programação, mas normalmente são esses os horários. Bruna, parabéns pela medalha de ouro, gols pela vida, nos jogos escolares do ano passado. Há possibilidade desse ano repetir? Eu espero, né? Está na fila? Estou na fila. Está entre os favoritos? Bom, não sei ainda porque eu não joguei a fase. Falta a fase final, né? Aham. E vai ser aonde? Tem uma macro agora, dia 8, a dia 10, que vai ser a CIS, e a fase final, que vai ser a Astorga. Astorga, norte do Paraná, pertinho de Baringá. A gente conhece lá também. Muito bem. Parabéns pela conquista. Parabéns. Dá uns parabéns a toda a equipe. Cumprimento. E pague o churrasco para as meninas que colocaram você na carga do gol. Não vai esquecer, né? Hoje você já agradeceu lá. Eu vi na solenidade, na matéria também. Mas sempre é bom lembrar, né? Ninguém faz nada sozinho. E o merecimento também não pode ser para todos, né? Para todas. Então, alguém tem que ganhar. Você destacou um pouquinho mais, levou. E tomara que você ganhe outras medalhas. E torcer para você também valorizar isso que você ganhou. Hoje eu sei que ainda não caiu a ficha, mas lá na frente você vai dar muito valor a essa conquista. Por isso que você está aqui também no nosso Feras do Esporte de hoje, tá bom? Obrigado a vocês. Obrigada. Um rápido intervalo e nós já voltamos com mais informações aqui no nosso Feras do Esporte. Obrigado. Vale a pena. Feras do Esporte, oferecimento. Graféu, uma boa impressão há mais de 40 anos. E Cataratas do Iguaçu, porque a emoção também precisa de boa administração. Feras do Esporte. Feras do Esporte. Feras do Esporte.